Vamos fazer em 5 minutos uma cadeira de escritório já triangulada para games Triangulada não, veio enrapizada em 5 minutos, eu queria demais também Aqui eu vou deixar já uns atalhos para quem não ir conhecendo as ferramentas que eu estou usando Ferramentas de modelagem, algumas meio avançadas E aqui dá para ir olhando Vou dar um CTRL Z para tirar o triangulete Vocês verem o que a gente fez pensando em quadros na verdade Bom, sem mais delongas, vou colocar aqui do lado um cubo E dar uma redimensionada nele Vou fazer um modo de seleção de faces, um estúdio, escrever o SHIFT Z Encontro o modo de seleção de faces, só que ALT V, aí F, W, O Vou fazer até de novo, para ficar mais redondinho Quanto mais redonda a pessoa quiser Mas ele pode, né, o ALT V, só que aí o F, W, W Aí Scale, Scale I, X, G, Y, Z, Nó Vou pegar aqui, fazer um, ó Essa perninha aqui vai a gente fazer o seguinte é esse, né, ó Aqui, dá uma insetadinha, Scale X, que já extrude no Y Scale Y, 0, né, inclusive dá para fazer algo semelhante aqui no Contro Period Scale X, 0, aí vou voltar já ao normal aqui Vou colocar o meu cursor mais ou menos aqui, para poder usar um Spin Já tinha deixado ele com essas configurações certinho, não estava treinando antes do tutorial Já vou deletar essa face, porque o que eu vou fazer aqui, né Vou pegar N, vou fazer um Scale Y1- Sempre faz isso, tem que dar um CTRL N, para recuperar normals Vou pegar um pouco mais de vértices aqui, fazendo deletar vértices Para poder depois aqui já dar um W, né, Bridger de Lux, acho que esse parece fofa demais Inclusive vou selecionar aqui como é, selecionar de outra forma, diminuir um pouco, para ter uma rotação Ou é assim mesmo, para cá, aqui tem outra, aqui, esquerda Bom, é muito fio nesse palito, né, depois vocês ajeitam ali, aqui que está um pouco feio Na verdade eu vou ajeitar esse palito aqui agora Só um detalhe aqui antes, que aqui a cadeira é um pouco abaulada, se for observando É um pouco assim, né, a cadeira escritória Vamos fazer, né, uma coisa que é um pouco menos, né, menos fina desse jeito Aí, né, aqui a gente pode, inclusive, só adicionar um circulinho de 9 Por isso é que quando a gente está a modo de seleção de face, não está para dar Scale, né Tem que trocar como modo de seleção de arestas ou de arestas E praticamente, deixa eu fazer uma extrusão aqui E botar dois loop cuts, talvez até um pouquinho, um maiorzinho Modo de seleção de face, extrude, o scale, o shift e o z Vou pegar só essa aresta aqui, dar uma diminuidinha, né, que também é assim, você pode ver Vou dar uma aumentada no outro se preferir Enfim, aqui dá para deixar solto, principalmente se for ter uma movimentação, né Mas eu vou já fundir eles usando um grid anti-loops, né Aqui é só selecionar aqui, selecionar aqui, we, pronto Aqui eu vou fazer a mesma coisa, colocar um u, colocar um cilindro, ou não Um cilindro, né, nesse caso é de 5 credits, que eu já estou dando jeito aqui Vou fazer um pouco aqui, ó, vou usar o inset Opa, na verdade eu não estou muito bom não, né É, inset e individual, e aí inset control, inset control, aí beleza, selecionar esse loop aqui L, shift, H, aí é só vir e deselecionar que eu não quero Porque aqui nessas aqui eu vou fazer um insetzinho bem módico E na real, isso é um extrude-esque, daí um individual origins, scales, verão, pronto Queria que todos os friends estivessem no mesmo lugar, mas não estão Mas tudo bem, vamos simplesmente usar um deles aqui Seleção de arestas, tinha o tempo de, nós já iniciando o segundo recording Vou fazer aqui uma extrusão Z E vou até fechar ela pra poder fazer mais uma Que eu vou querer fazer um famoso XG E aí um extrude E aí aqui eu vou botar o meu cursor pra poder adicionar uma rodinha aqui E aí eu vou ter que ser redonda, né, vou botar uns 9 e 10 Eu quero que seja meio no pole, né Mas se você for articular, fazer a temporada de semente Mas eu terei, é, G, aqui eu estou fazendo um cagado G, é, 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 o seguinte, duas faces aqui Inset XF, selecionar essas arestas aqui Na real, a gente vai ter deletado de novo XF, selecionar as arestas, arestas, WB WB, né Aqui deu esse problema de que Preciso dar um auto-merge, pô, estava habilitado Que queria que já deixei o auto-merge habilitado Ah, pronto, está lembrando isso, pô Vamos usar o Spin agora pra facilmente Ah, cadê, né, vamos ver ESO, será que aqui já está facilmente Vamos só selecionar aqui tudo E pô, Spin, vamos usar na real um duple, né E de 5 e 360 É, acho que caiu tudo meio no mesmo lugar, né Eu devo sempre desabilitar Esse aqui eu sei que está duplicado Então vou deletar esses aqui Já vou esconder também Pra não me confundir E vou vindo, vindo, vai No sentido anti-horário Só botando as coradinhas aqui no lugar, né Vou ligar o meu auto-merge Vou fazer um process de vértices mesmo G, aqui E aí eu só venho aqui e deleto todos os vértices Acho que já estava em casa, né Então eu venho aqui pro proximinho Selecionar o loop G, pá, aí A, C, clico aqui, X, V É isso aí Seleciona tudo aqui G, auto-merge C, pá, X, V E esse daqui G, né A, C, X, V É, é isso Pô, sobrou tempo Deve para mostrar mais ou menos o Vion Rap Eu vou ficar ajeitando O que vocês preferem? Vamos ver se dá para mostrar o Vion Rap Vou esconder esse aqui Vou deixar também para lembrar Ah, a gente vai ouvir Marcar sim com CTRL E, A em tudo, né Tudo que é cinzável Como já fiz o Vion Vim fazendo o Vion Rap Para entender mais ou menos o que é interessante Cinzar Aproveito e conserto um pouco a modelagem aqui, né E esse aqui tá legal Lembrando que é importante ter alguma coisa Fazer no sentido de Vamos selecionar manualmente Um, um, dois, dois, dois E CTRL E, A Marcando uma cinza A, o acento vai ser a mesma coisa Aqui vai ser a mesma coisa Esses palitos geralmente a gente marca De comprida Esse aqui vai ser a mesma coisa, né A de comprida Enquanto sobrou um tempo Acho que eu vou fazer tudo aqui também E... As rodinhas Como marcar essas rodinhas Não lembro como marcar Acho que foi tudo de acento Ou tudo por baixo, né Acho que era isso Tudo por baixo Vamos só olhar aqui É feito por baixo Ah, dá uma olhada como ficou aqui, ó As rodinhas aqui assim É... Acho que agora dá tempo de dar uma olhada rápida aí Como foi marcado Eu teria tempo se fosse assim antes, é Contornar Acabando o tempo Deixa eu só fazer um L e L aqui Ah, aqui eu não fiz aquela parada, né X, E Pego V aqui E esse aqui E WE Só devia ter esquerda Vezer Ah, e uma última coisinha que faltou É que isso aqui é um pouco maior, né Isso aqui é um pouco assim Só isso Acho bom É... Pronto